Cuida galerinha, estocando na areia, chama a vinheta Cuida galerinha, tamo aqui no sítio Serrote Viemos buscar, fazer um estoque de areia aí, entendeu? Passa ele aqui pra frente E a provada é essa galerinha Olha isso só, manda aí o aparador da carregadeira já Já feio da estrada Nós estamos indo Rapidex galerinha, quem não está inscrito aí se inscreva no canal Já deixando o like aí, beleza? Compartilhando Pra tentar poder crescer e dominar o mundo aí, beleza? Vou zerar aqui o turno Saber quanto estamos a fazer de caio aqui Quanto estamos a gastar de óleo Agora Não, 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 não Música 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 Eita galaninha A pegada é essa Música 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 Vamos pra primeira carrada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL